Saúde Toda Hora, esse programa da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde em que passa a atender em horário estendido os postinhos dos bairros Buritis e Primavera 3, essa que é a maior demanda de procura na UPA principalmente no horário noturno, o que tem sobrecarregado o serviço de urgência e emergência então essas duas unidades passam a atender livre demanda das 17h à meia-noite durante o dia continua o agendamento conforme as normas do Ministério da Saúde e das 17h à meia-noite livre demanda para fazer avaliação médica com a equipe de enfermagem podendo ali receber a sua medicação ou fazer pequenos curativos E aí E aí E assim ficou. O que eu acho que é isso aí? É porque eu não acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Dizem um pouco. O que é isso aí? Que eu acho que é isso aí. E eu acho que é isso aí. E então, eu acho que é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL